Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Carol aqui da Trini, te trazendo mais conteúdo sobre intercâmbio. Dessa vez, ó, tô até caracterizada. Tenho o prazer de falar sobre esse país, vocês já devem imaginar qual é. Hoje eu vou falar sobre a Irlanda, onde eu morei, inclusive, um ano da minha vida. Foi a melhor escolha que eu pude fazer da minha vida, de verdade. A Irlanda é um país muito procurado pelos intercambistas brasileiros que querem aproveitar que o país permite que você trabalhe legalmente quando estuda. Eu vou explicar sobre tudo isso, fiquem tranquilos. Chegou a hora do, já sabem, né? Do Café com a Carol. Bom, vamos lá. Como eu comentei, a Irlanda é muito procurada entre os brasileiros pra fazer um curso de inglês. por vários motivos, né? Porque permite que o brasileiro possa trabalhar legalmente quando estuda. Por ser na Europa, então permite que enquanto você tá estudando, trabalhando, aí, senão, essa semana, você pode viajar pra outro país. A preço de banana, porque realmente é muito barato. Existe até uma companhia aérea, Law Coaching, irlandesa, que é a famosa Ryanair, que oferece voos de 5 euros, 10 euros, 15 euros. Então, realmente, é preço que cabe no voo do intercambista. Então, vamos lá. Eu vou explicar agora como funciona o intercâmbio na Irlanda. Temos duas opções aí, que são os cursos short term, que a gente chama, são os cursos de curta duração. Então, cursos para até 90 dias, você não vai precisar de visto, mas também não vai poder trabalhar, porque você entra na condição de turista. Agora, se o seu curso for acima de 90 dias, você já vai precisar tirar o visto de estudante, o qual é tirado no local mesmo. Você sai daqui com a cartinha da sua matrícula, todo bonitinho, mas lá na Irlanda, dentro de um prazo de até 90 dias por lei, você pode regularizar o seu visto para a condição de estudante e é ele que vai te dar a permissão de trabalho durante o seu intercâmbio. Só que já existe um, digamos, um pacotinho já fechado, definido para o programa de estudo de trabalho, no qual você estuda 25 semanas, que dá mais ou menos uns 6 meses, e o próprio governo irlandês te concede 8 semanas, 2 meses, de férias para você continuar lá na Irlanda e podendo só trabalhar. O curso, ele deve ter, no mínimo, 15 horas semanais. O curso deve estar registrado no ILAP, que é uma lista onde tem os cursos com as várias escolas que estão, digamos, credenciadas pelo governo para que essas escolas te concedam o visto de estudante. Então, Carol, esse programa de estudo trabalha de 8 meses, né? Exato, são 33 semanas. Você estuda 25, é o que você paga, inclusive, você paga somente pelo seu curso, mas o governo te concede mais 8 semanas de férias, então, dando um total aí de 33 semanas o programa. E aí, Carol, eu tenho que voltar para o Brasil depois? Não, você pode renovar, tá? Então, você vai a primeira vez para esse período de 8 meses, né? E pode renovar por mais 2 vezes, ou seja, você fica 3 períodos de 8 meses, dando um total aí de 2 anos estudando inglês. E se você quiser continuar na Irlanda, você precisa, então, se matricular em um ensino superior. O sistema educacional da Irlanda entende que em 2 anos é mais do que suficiente para você ficar lá aprendendo inglês. Então, se você não aprendeu inglês em 2 anos, é porque você está querendo enrolar eles, entendeu? Então, você tem que se matricular, de fato, num ensino superior para continuar lá. Daí, como funciona essa questão de tirar o visto lá, né? Então, você precisa, aqui no Brasil, já contratar o seu curso de 25 semanas com o seguro governamental, que é o que vai te dar acesso ao sistema público de saúde lá da Irlanda. E no pacote também deve estar incluso o seu exame de proficiência que você é obrigado a fazer ao final do seu curso. Lembrando que você está pagando pelo curso. As férias, o governo está concedendo gratuitamente para você continuar lá na Irlanda por mais dois meses. Então, o que você vai precisar? Você vai sair daqui do Brasil com a sua cartinha de matrícula, mostrando que você já quitou o seu curso, que está tudo certinho com a escola, a escola só está aguardando você chegar. Então, você vai apresentar no aeroporto da Irlanda essa cartinha, o seu passaporte, e pode ser que o fiscal de imigração já peça a comprovação de 3 mil euros. O que é essa comprovação? Qualquer país tem a preocupação de que você fique ilegal e no país deles, então eles querem evitar ao máximo uma situação como essa. Como é um programa mais longo, mesmo que tenha permissão de trabalho, o governo holandês quer entender, quer ter certeza que você não vai passar necessidade também, caso você não encontre um emprego no primeiro mês, por exemplo. Então, é solicitada uma comprovação de 3 mil euros. Vou deixar o link aqui embaixo do nosso artigo explicando quais são as formas para você comprovar que você tem 3 mil euros. Mas, basicamente, você pode comprovar através de uma conta bancária, no seu nome, que tem o equivalente a 3 mil euros, ou você levar esse dinheiro em espécie com você. Existem outras formas, existem vários outros detalhes, mas vou deixar aqui no artigo para vocês consultarem. Podem deixar suas perguntinhas aqui também. O agente de imigração lá do aeroporto também pode perguntar onde você vai ficar inicialmente. Então, se você adquirir uma residência estudantil junto com o seu pacote, tem que ter pelo menos duas semanas nessa residência estudantil para que ele saiba onde você vai ficar inicialmente. Ele entende que você, durante esse período, vai procurar alguma outra coisa, mas ele só quer saber onde você vai ficar as duas primeiras semanas, pelo menos. E outro item importantíssimo aí, de apresentar no aeroporto, lá em Dublin, é a sua passagem de volta. Novamente, entra naquela questão da preocupação do país, entender que você tem condições de voltar para o seu próprio país, caso você não encontre emprego, enfim. Neste momento, no aeroporto, na sua chegada, com a apresentação de todos esses documentos, o agente de imigração vai te dar um carimbo de estudante provisório, no qual você tem até 90 dias para você regularizar, você vai ter que ir até o posto de imigração. Se for em Dublin, na capital, é feito através de um agendamento, igual a gente faz aqui no Brasil, no Poupa Tempo, para tirar a segunda via de um documento. E é na imigração mesmo, no posto de imigração, seja através de agendamento, se for em Dublin, ou pegar uma fila lá, ter que ir bem cedinho. E é neste momento que você vai fazer a sua comprovação financeira de fato, porque pode ser que na sua entrada a gente não peça para ver os 3 mil euros. Mas neste momento que você for regularizar o seu visto, você precisa fazer a comprovação dos 3 mil euros. Neste momento é quando você vai tirar o seu visto de fato, o seu visto de estudante. Esse visto custa 300 euros. Ele pode ser pago através de um cartão, lá na hora, ou eles vão emitir tipo um boletinho para você ir lá no banco, efetuar o pagamento. E esse visto ele chama IRP, que quer dizer Irish Residence Permit, que é sua permissão irlandesa de residência. E ele vai chegar na sua casa via correios. Então se você for fazer intercâmbio na capital mesmo, lá em Dublin, quando você comprar a sua passagem aérea ainda aqui no Brasil, já começa a correr atrás do agendamento. Esse agendamento, ele tem que ter um gapzinho aí, mais ou menos, um intervalo de duas semanas, pelo menos, entre a sua chegada lá em Dublin e o dia que você vai na imigração, ou no dia do agendamento de fato. Por quê? Quando você chegar lá em Dublin, você vai para a escola primeiro, você vai fazer o seu teste de nível, a escola vai mandar as informações para a imigração, então tem todo esse tramitezinho aí. Você vai pegar alguns documentinhos lá na escola também, para você chegar lá no dia do seu agendamento, já estar tudo prontinho, tudo bonitinho. No dia do agendamento, você tira as suas digitais e tal, tudo bonitinho. Então você está aqui no Brasil ainda, você já efetuou o agendamento para duas semanas após a sua chegada, beleza. Assim que chegar lá, você já tem alguma acomodação, um amigo para te receber, ou fechou uma residência estudantil temporária, ou vai ficar no rosto, enfim, que seja, durante esse período você vai procurando alguma acomodação fixa e fixa entre aspas, porque não quer dizer que você vai ficar o restante do seu programa, o resto da sua vida, lá naquela residência estudantil. Mas a gente tem que passar um endereço fixo depois para a imigração, então você precisa encontrar uma acomodação fixa. Obviamente que nós aqui da Trinity vamos te ajudar a encontrar essa acomodação e tudo que for necessário. Então, já tem a sua data do agendamento prontinha, você já encontrou a sua acomodação, você já foi à escola e solicitou a sua cartinha do RP, você já foi na escola, fez seu teste de nível, solicitou a documentação tudo bonitinha para a escola, e aí sim chegou o momento de você ir no posto de imigração no dia do seu agendamento. E o checklist de documentação para o dia do agendamento é a cartinha da escola, o seu seguro governamental, o seu passaporte, a comprovação dos 3 mil euros e o pagamento dos 300 euros referente ao visto. Basicamente é isso, tá pessoal? Então a gente tem dois cenários aí só para recapitular. Se o seu curso for de até 90 dias, ou seja, até 3 meses de curso, você não precisa de visto, você entra na condição de turista, mas também não pode trabalhar. Se você quiser algo com duração maior e que te dê permissão para trabalhar legalmente, você precisa entrar no programa de estudo e trabalho, que é esse de 8 meses que eu expliquei, sendo que você estuda 25 semanas e o governo te concede mais 8 semanas de férias para você continuar no país. Dessas 8 semanas de férias tem um regrinha aí, tá? 4 delas obrigatoriamente você precisa tirar no final do seu curso, tá? Então você estuda aí, por exemplo, as 25 semanas seguidas e fica as 8 semanas de férias. Ou as 4 primeiras semanas dessas 8 de férias, você pode tirar a qualquer momento, desde que você tenha estudado 12 semanas no mínimo. Então dá para você estudar 3 meses, né, 12 semanas, tira 4 semanas de férias, daí você estuda o restante, que complete 25 semanas, e você tem as 4 semanas de férias ao final do seu curso. Ah, Carol, mas nesse meio eu preciso tirar as 4 semanas inteiras? Não, você pode tirar inclusive uma semana só, tá? Mas lembre-se que 4 semanas dessas 8 obrigatoriamente estão no final e as demais você pode tirar a qualquer momento, desde que você tenha estudado 12 semanas. Aí é na escola que você pede, programa suas férias, tudo bonitinho. Sobre a questão de permissão de trabalho, você como estudante pode trabalhar até 20 horas semanais enquanto você estuda, mas no período de férias de junho a setembro, mesmo que não sejam as suas férias, são férias escolares, tá? Férias de verão. E no recesso de final de ano, de 15 de dezembro a 15 de janeiro, você tem permissão para trabalhar 40 horas, mesmo que você esteja estudando e não esteja de férias, tá? São meses considerados, meses escolares de férias, então independente de você estar estudando ou não, você vai ter permissão de junho a setembro, ou de 15 de dezembro a 15 de janeiro, para trabalhar 40 horas semanais. O salário mínimo da Irlanda é por hora, então pode ser que você não trabalhe as 20 horas semanais completas, trabalhe 18, trabalhe 15, ou quando você tiver permissão para trabalhar 40 horas semanais, você trabalhe 30, coisas assim, mas entenda que, se você trabalhar 20 horas semanais durante o período de estudos, você vai conseguir se manter tranquilamente. E quando você puder trabalhar 40 horas semanais, os seus custos continuarão os mesmos, só que o seu salário vai dobrar. E aí é o momento que você pode sair mais, comprar mais coisas, viajar para outros países. Quando eu fiquei na Irlanda, que eu morei em um ano certinho, eu visitei no total desse um ano 12 países. E olha que eu viajei pouco, hein, galera? Porque eu trabalhava durante a semana e o meu marido trabalhava aos finais de semana. Então a nossa agenda aí não batia muito. Mas dá para viajar bastante, porque eu comentei com vocês que a passagem aérea lá é preço de banana. E aí, gostou? Me conta o que você achou de fazer intercâmbio na Irlanda, poder ter essa permissão de trabalho enquanto estuda, poder viajar para outros países, já que você também está ganhando em euro, sucesso, né? Qualquer dúvida, manda sua mensagem aqui para mim. Vou ter o maior prazer em poder te ajudar, tirar suas dúvidas. Marca o coleguinha que quer ir também para a Irlanda, morar na Europa, ganhar em euros. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Combinado? Tchau! Tchau!